Vai começar por aqui hoje? Fala galera, tá começando mais um Roda aí Papai Pra você aqui na nossa cidadezinha Eu tô aqui com a Gi E aí pessoal? Vou perguntar se eles estão bem pequenininhos Mas tem que perguntar, tem que interagir com o público aí Pessoal, hoje a gente tá aqui com uma convidada Que foi difícil trazer essa mulher aqui Meu Deus do céu, já foi muitas tentativas Mas vou fazer daqui Obrigado pela presença Estamos aqui com a Rosângela Santos hoje Prazer estar com você De novo, calma Nem perceberam o erro Tá de boa Mas é um prazer estar com você Roda aí papai Obrigada pelo convite Eu tenho grande admiração Sensacional Já levai as outras Vantagens, né Lógico, tem que falar de tudo Aqui nós Somos todos raiosinhas Então Rô Antes da gente começar o papo com a Rosângela O pessoal não esquece de se inscrever aí no nosso canal Se inscreve aí Deixa o like Comenta Tudo certinho Compartilha com os amigos Compartilha com os amigos aí E vamos pra cima, né Quer falar alguma coisa, Gi? Não Então fechou Toquei meio dedo aqui Toquei meio dedo aqui, mas Tá de boa Faz assim, ó Rô, pra gente começar o nosso papo Conta aí um pouquinho de quem que é a Rosângela Santos Muito bom Agradecer novamente o convite Rosângela Santos Veio pra Embudas Artes com 5 anos de idade Nasceu na Bahia Você é baiana, meu? Sou baiana, nordestina É isso por isso que você é arretada, então Briguenta Com 5 anos já fui morar no Valo Verde Antes Você veio com 5 anos de lá? Com 5 anos Antes minha mãe foi morar numa casa emprestada Foi morar de favor com o tio Lá no Parque Santo Antônio Mas eu acho que eu tinha uns 3 anos, né? Mas de fato mesmo, com 5 anos Viemos morar aqui em Embudas Artes No Jardim Valo Verde E ficamos por lá por muito tempo Tive minhas amigas e amigos Estudei no Amildo Suga Galego Amildo Suga Galego Ah, eu estudei lá também Eu tenho um caio muito grande Até hoje a gente reencontra os amigos daquela época É Então Mas você fez o... Lá é municipal, né? Você fez... Você estudou onde depois? É, depois mudou Depois do quinto ano Eu fui pro Vasame 2 Vasame 2 Fiz o ensino médio no Vasame 2 Quando eu estou no Vasame Valo Verde Eu encontro de amigos Quando a gente vai votar É o dia da votação É o dia que você encontra Os amigos e amigas casados Você dá abraço Eu relembro um monte de situações De brigas, de brincadeiras Sim É engraçado Eu acho engraçado no Vasame Que as escolas Tipo, tem nome Mas ninguém conhece por nome, né? É Vasame 1 Vasame 2 Vasame 3 Ah, só não tinha nome mesmo A Vasame 2 Mas depois colocaram, né? Agora a Márcia Isso 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 É E quem é do Vasame mesmo Não fala nem Vasame 1 Só fala no 1 No 2 E no 3 É Tudo lá no 1 Mas é muito bacana Assim, sempre foi uma região Que eu tive Muitos amigos Muitos contatos E minha família Sempre teve uma relação muito boa Meus tios moram lá Minha mãe sempre Minha mãe sempre Esteve ali na região Trabalhava também na região No Valo Verde ali No Valo Verde Então a gente criou uma relação muito grande Naqueles bairros Nesses bairros, né? E com 5 Como sempre Como a história, né? Na maioria das pessoas Vem do Nordeste Se encontra em São Paulo Escolhemos Imbu pra poder Imbu é uma terra que tem muito nordestino, né? Então, nos instalamos E foi uma cidade que nos acolheu Que temos um amor muito grande Eu tenho um amor muito grande por Imbu Minha família também E desde então Estudando Fazendo cursos Fazendo atividades na Casa da Juventude Que é a saudosa Casa da Juventude Que a Juventude em peso Era jogando vôlei Fazendo atividades culturais E foi um dos projetos que eu apresentei Como vereadora Pra poder retornar Retornar Porque é um projeto que A Juventude Quando a gente se reencontra É um dos projetos que todo mundo lembra Que todo mundo tem uma saudade mesmo Então Tive meus Casei cedo Tive três filhos E três filhos lindos Caramba, você tem três filhos já, meu? Nossa, eu achei que era só um filho que você tinha, juro Mulherão, hein? Caramba O mais velho quando anda comigo Fala, não, é É namorado É irmão Nem parece que é filho, né? Quantos anos tem o mais velho? O mais velho tem 22 anos 22 anos, caramba Hoje não estou mais casada Mas os três filhos aí Todo O mais velho fazendo a faculdade Engenharia elétrica Então, em Budazates É a cidade que eu Tive minha família, né? Meus amigos, minha família Meus pais Inclusive Foi justamente porque eu Tive meu primeiro filho cedo Casei cedo Que eu entrei na luta Pelo movimento de moradia No movimento de moradia Porque você casa Você quer ter sua casa Eu fiquei morando Na casa emprestada da minha ex-sogra E falei, não A gente precisa ter o nosso cantinho E eu falei Comprar a gente não consegue Comprar Eu sei que quando tem filhos pequenos É muito difícil Por isso que é uma grande luta das mulheres A questão da moradia O sonho da moradia Eu entrei no movimento Comecei a participar Comecei só a ir nas reuniões Mas depois eu comecei a participar Do processo burocrático A ajudar a marcar presença A ajudar a cuidar das famílias E quando eu percebi Eu já estava participando Da diretoria do movimento Já estava participando dos congressos Já estava participando das reuniões Já estava lá na CDHU Brigando Já nova e brigando E isso fez eu me encontrar Nesse sonho mesmo De ajudar as pessoas Então foi através do movimento de moradia Que eu acabei me encontrando Nessa vontade De projetos sociais De poder ajudar De colaborar E através desse movimento Nós conseguimos atender 140 famílias Inclusive eu moro lá No primeiro projeto Para baixa renda Em Buda Exato Nessa época Nessa época Eu estava com 18 anos Caramba Já 18 anos Quando eu entrei no movimento Quando eu entrei no movimento Foi 17 para 18 anos Falei Não dá Preciso na minha casa E aí depois Desse sentimento de precisar Que veio o sentimento De também ajudar as pessoas A conseguirem a sua E você mora lá até hoje No mesmo lugar Primeiro projeto Para baixa renda Que foi muito difícil Quando eu Fomos visitar o terreno Que olhamos Assim Um terreno muito De morro Falei Gente Como é que a gente vai conseguir Fazer as casas aqui Como é que a gente vai conseguir Recursos Como a gente vai conseguir Parcerias E aí conseguimos encaminhar O projeto para a caixa Que foi aceito Depois conseguimos A parceria da prefeitura E da CDHU E aí sim O projeto deslanchou E a gente conseguiu Com muita dificuldade Atender as famílias E construir as unidades Fizemos a entrega em 2013 Iniciamos esse processo em 2008 E fizemos a entrega em 2013 Caraca Esse projeto Ele não é Tipo A prefeitura Ela não dá A casa para a pessoa A pessoa tem que pagar Também ainda Nesse projeto A prefeitura Entrou com a parceria Da terra Da terraplanagem Entrou Uma parte da terraplanagem Entrou também Com Com isenção de TBI De alguns impostos Mas bem Não foi tanto Quem E também encaminhou Uma quantidade de De demanda Que estava cadastrada Na prefeitura Então A parceria da prefeitura Com a Caixa E com a CDHU Que deu o resultado final Para conseguir realizar As famílias pagam Pagam 120 reais por mês Sobrado Você vê É um projeto Do PT Projeto do Lula O primeiro projeto Financiado pela Caixa Porque a Caixa Não conseguia fazer Esse processo De financiar Para quem é baixa renda É muito burocrático É um processo Que pede documentação Pede nome limpo E queria que comprovasse renda Então foi uma dificuldade Muito grande A gente conseguir Implantar o crédito solidário Para eles entenderem Que era um processo Que era um processo Diferente Que as famílias Eram famílias De baixa renda Que não tinha Uma renda Comprovada E a gente conseguiu Com muita luta Fazer com que eles Entendessem E aceitassem A documentação E essas famílias Fossem contempladas Mas depois conseguimos Fazer a mudança Através do Minha Casa Minha Vida Legal Modificamos tudo isso E o Minha Casa Minha Vida Ficou Um processo mais perfeito Para atender Essa demanda Rô E foi nessa Nessa luta Que você começou Então Entrar na parte De ajudar a população E aí Foi onde começou A ser construído Seu nome Para a política É isso? Sim Comecei com Um movimento De moradia Então foi nesse Movimento de moradia Que você começou A engrenar na política Que você foi convidada Como que foi Essa questão De você Entrar na política E foi Jovem também Que você começou A trabalhar com isso? Já no movimento Participando Dessas lutas Para modificar o projeto Transformar do crédito solidário Para o Minha Casa Minha Vida Porque o Minha Casa Minha Vida É um formato Que realmente atende Os trabalhadores Que atende As pessoas de baixa renda Uma pessoa Ela não precisaria Comprovar a renda Uma manicure Conseguia Ser atendida No projeto Ela não precisaria Ter o nome limpo E tudo isso Foi Nas conquistas Dos movimentos E vendo Essa O partido Dos trabalhadores Identificando Que o partido Dos trabalhadores Tem essa identificação Com os movimentos Foi quando eu me filiei Me filiei no PT Em 2003 Eu já comecei a participar Tanto dos movimentos Como do PT Entendendo que Era muito parecido Com o que eu acreditava Que era O fortalecimento Dos projetos sociais E eu também fazia Eu também fazia muitas ações Já nas comunidades Ações com as crianças Dia das crianças De Natal Que eu gosto demais De fazer evento Com crianças Ver aquele sorrisinho No rosto Alegria Divertimento E depois que fizemos A entrega do movimento Em 2013 Eu entendi Uma necessidade Com a demanda Eles receberam As unidades E ficou vazio Porque eles estavam buscando Eles buscavam também Educação Buscavam vagas na creche Vagas na escola Entregou as casas E tipo Isso O posto de saúde O atendimento Eu falei Gente Então a gente precisa Além de entregar moradia Lutar Para que essas pessoas Tenham um atendimento Na cidade E são moradores da cidade Eles saem de outros bairros Mas ele vem Para um bairro diferente Mas ele precisa ter Esse atendimento E fora a juventude Os jovens que estavam Dentro do projeto Os filhos A gente precisa pensar Em projetos Para essa juventude Só que quando Eu pensei Nesse contexto A gente não pode Atender só aqui No bairro Casa Branca A gente precisa atender A cidade como um todo Foi quando eu fundei A Associação Comitiva Esperança E a Associação Comitiva Esperança Nós implantamos O cursinho pré-vestibular Que atendeu Mais de 600 jovens Que esses 600 jovens Conseguiram ingressar Em universidades públicas Através do cursinho Tanto que tem muitos Depoimentos assim Que me deixam Emocionadas Doutores Médicos Advogados Várias profissões Que jovens da periferia Não conseguiriam realizar Se não fosse O nosso cursinho E eles falam isso No depoimento Foi através do cursinho Que eles conseguiram Realizar o sonho deles E o sonho Da família E para a gente É muito gratificante Então a Associação Comitiva Teve esse papel Com a juventude Com a terceira idade Que inclusive Sua mãe participa Porque ela é apaixonada Minha mãe Minha tia Então faz um acolhimento Com a melhor idade Eles e elas Se sentem em casa Porque é um local acolhedor Nós temos um trabalho Também com as crianças Então esse movimento social Deu para o grupo E para mim O desejo de ampliar Com o mandato de vereadora A gente consegue fazer Essas ações Em outras regiões Em outros bairros Como o projeto Contraturno Que a gente tem Parceria lá no Moraes Que atende mais de 120 crianças Fora do horário de aula Com atividades culturais Esportiva E reforço escolar Então a gente precisa Ter pessoas Que tem esse olhar social Na política Foi quando surgiu Esse desejo De ser candidata Vereadora Então quando a gente Teve esse grupo De pessoas Que já Eram atendidas Em vários projetos sociais Quando a gente Construiu a candidatura Foi natural O apoio delas Tanto os jovens Os jovens Faziam campanha De sem cobrar um real Estavam na rua Estavam na internet Pedindo apoio Pedindo voto Foi uma campanha Muito bonita E eu usei o rosa Que é uma cor Que eu gosto muito E aí Muita gente falava Nossa A menina de rosa Então E foi a mais votada Sim Foi a mais votada Da cidade Com 3.356 votos E para a gente Foi uma vitória Foi muito gratificante Porque muita gente Usa o discurso Que projeto social Não dá voto E quem usa Para conseguir só o voto Realmente não dá Mas o amor Que a gente faz Nos projetos sociais As pessoas reconhecem Elas são gratas Pelas ações Que a gente faz Eu acho que assim A gente vê Muita gente Hoje utilizando Sim Tipo Do social Para tentar ganhar voto Mas é que nem você falou Acho que a diferença Está em como você Apresenta isso Porque algumas pessoas Fazem o social Só quando é preciso Quando está precisando Tipo Não aparece lá depois E aí Tipo assim O caminho que a Rosângela fez Foi o inverso Tipo Ela começou fazendo O projeto social Para depois Pensar em ser Candidata a vereadora Tem gente que não Tem gente que Eu vou ser candidata a vereador Então eu vou fazer O projeto social Inclusive Nas ações Eu sempre organizei Sempre fui bastidores E eu nunca Eu não tinha essa vontade Mesmo de ser candidata Inclusive eu tinha até Vergonha Eu falei Não Eu ajudo Eu organizei Apoiei vários candidatos Mas eu não me vi Ali na frente Representando Mas o grupo mesmo As pessoas falaram Rosângela Tudo que você faz É muito bonito Você ajuda as pessoas Você não pede nada Em troca Você Faz com muito amor Então leve esse seu jeito Para dentro da política Foi quando eu comecei A refletir mesmo Da importância De ter pessoas Que tenham esse compromisso E esse olhar social Representando E a sua Eu ia perguntar Qual que é a importância Para você Da mulher Hoje Estar na política Hoje não Qual a importância Da mulher Na política Para você Em todas essas ações Que eu sempre Organizei Sempre foi valorizando As mulheres Valorizando O empoderamento Feminino Mostrando a importância Da participação Das mulheres Em todas as ações E principalmente Na política E foi justamente Por isso que Junto com o grupo Eu decidi Ser candidata Porque a mulher Ela não pode ser vista Somente para a cota Eu escutei muito isso Na nossa campanha Para a vereadora já A Rosane Ela vem Ela pode estar No trabalho social Ela pode fazer Um trabalho bonito Mas é mulher Vai ter seus 300 votos É cota Então as mulheres Elas são vistas assim A gente precisa Quebrar Esse preconceito E ajudar De fato E ajudar Fazendo ações Para poder empoderar Para que elas Tenham condições De participar Nós temos 513 deputados E de 513 deputados Somente 77 São mulheres É um absurdo isso A gente tem Várias ações Várias demandas Que são as mulheres Que lutam Na saúde Que levam seus filhos Inclusive eu fui Levar meu filho No hospital De 100 pessoas Que estavam lá 90% eram mulheres Acompanhando seus filhos Quando Quando Na luta Pela educação Por melhorias Na educação São as mulheres Que fazem Na luta Por creche Na luta Por melhores Condições De segurança São as mulheres Mas na hora De apresentar projetos E defender os projetos São os homens Que dê conta Então é muito importante A mulher na política Eu preciso Do apoio das mulheres Do voto das mulheres O presidente Lula Precisa do voto das mulheres Para poder representar Porque o Lula Hoje representa A transformação Do Brasil Ele representa O combate A fome Ele representa O combate A miséria Que atinge Diretamente As mulheres Eu acompanhei Uma situação Que me deixou Muito triste Nós estávamos Fazendo a campanha No novembro Amarelo E essa campanha Na questão do suicídio Contra o suicídio E encontrei Uma mãezinha Que ela estava Muito triste Que ela estava chorando Porque ela não tinha O que dar Para o seu filho Comer Então Ali ela falou Rosângela Foi Deus Que colocou você Nesse momento Na nossa Na nossa vida Na minha vida Foi Deus Que colocou você Hoje aqui Te encontrar Porque eu estava Pensando em me matar Porque eu não tenho Nada para dar Para o meu filho Aí eu falei Não, não é assim Participa da palestra Vamos te ajudar Passa com a psicóloga E vamos atrás Para você Conseguir um emprego Para você Conseguir manter O seu filho Ela falou Eu não acredito Mais nisso Eu não quero Eu vou deixar ele Com o pai dele Eu vou deixar com a avó Mas eu não quero mais Estar nessa vida E aí uma pessoa Como uma mãezinha Passando por uma situação Como essa Esse sofrimento E quantas mães Que estão sofrendo Dessa mesma forma Que não tem dinheiro Para comprar nada Para os seus filhos Com ele E Quando Quando você foi Para você entrar Na política Como que você Achou Que lhe daria Qual que foi A expectativa Qual que foi A realidade Para você De quando você Estava entrando Aí na política Eu entrei Com a expectativa De mudança Geral De conseguir fazer Tudo Que estava Na minha cabeça Tudo que eu tinha Construído Com Muito carinho Junto com Vários grupos Da educação Com a juventude Com as mulheres Fizemos diversas Propostas Para colocar Na nossa luta Como vereadora E chegando lá Tendo uma gestão De um prefeito Que não tem Compromisso Com a cidade E eu apresentava Os projetos E os projetos Serem rejeitados Deu uma frustração Muito grande De não conseguir De fato Ver como Um projeto Como o cursinho Para vestibular Que a gente Atendeu Mais de 600 Jovens E poderia E poderia ser Implantado Dois Três polos Pagos Pela prefeitura E a prefeitura Simplesmente Fala Não Não temos Orçamento Para isso Simplesmente Porque foi Eu que apresentei Então Isso Me deixou Muito frustrada Com essa Política Viciada Essa velha Política Do Está do meu lado Se estiver do meu lado Eu faço Se não estiver Eu não faço Sem pensar Na população E no caso Quando você Estava Eleita No caso Você era a única Mulher De vereadora Ou tinha outra Tinha a doutora Beth Ah sim Só a doutora Beth É E vocês tinham Apoio Uma da outra Como que era Para vocês duas No caso Então Nós tínhamos Uma relação Próxima Assim Não de Assim De defesa Mas Ela sempre Estava votando Junto Nos projetos Mas Numa atuação Tão Tão potente Inclusive Eu me senti Principalmente No início Do mandato Eu fui a única Oposição Então Fiquei sozinha Foi até Uma situação Que é histórica Em Budasartes Foi a luta Contra a taxa do lixo O aumento Do IPTU Naquele momento Eu fui a única Oposição Tanto que O nosso processo Fez Cair a taxa do lixo A gente conseguiu Derrubar E foi Com uma luta Junto com a população Que foram lá Para a Câmara Foi para a frente Da prefeitura Com vários movimentos Várias lideranças E ali Eu não me senti Mais sozinha Me senti acolhida Sim Então foi um momento Foi um momento Muito bonito Eu acho legal Você falar sobre isso Também Do começo Que você falou Que a gente perguntou Qualquer expectativa Qualquer realidade Porque hoje A gente As pessoas Acho que assim Elas não É difícil a gente saber O que um vereador faz O pessoal fala Você entra lá E não faz nada Mas o que um vereador faz Tipo assim Como você falou Às vezes Você criava o projeto de lei Todo bonitinho E era barrado Porque Justamente por ser Da oposição A realidade Acho que era essa Tipo Por não estar Andando junto com o pessoal E fala Tipo assim Para a gente Explicar um pouquinho Para o pessoal Como que é O dia a dia De um vereador O que o vereador faz E como que você Se sentia Sendo vereadora Eu gostava muito Por mais que tinha Esses problemas De apresentar o projeto E eles serem rejeitados Obrigava muito Para os vereadores Ir lá na sala 40 Justamente por isso Esse projeto não é meu É da população Essa indicação não é minha Construir junto Com aquele bairro Com as pessoas Que estão sofrendo Esse problema Então apesar de ter Todas essas dificuldades Esse enfrentamento O dia a dia Eu gostava muito Por estar próximo Da população De ir lá De conversar De escutar o problema E de brigar Muitas coisas A gente resolvia com ações No Ministério Público Muitas vezes A gente conseguia Mobilizando Também pressionando O poder público Nós fizemos uma vez Uma mobilização Dos moradores Do Jardim Castilho Que pegou fogo No empreendimento Pegou fogo Nos apartamentos E a prefeitura Não queria dar O aluguel social Não queria ajudar A arrumar Consertar O que tinha sido perdido E juntamos Fomos para a frente Da prefeitura Pressionamos Então essa mobilização Essa luta Eu gosto muito Então essas ações Eu não conseguia Ter os projetos aprovados Mas o papel De vereadora De fiscalizar De estar junto De levar as demandas Eu fazia assim Com maestria E o povo Se sentiu muito Representado com isso Qual que era A mais dificuldade Dessa época Aí na Câmara O que você acha? Olha Ter essa perseguição Só por ser oposição De tentar cortar a minha fala De eu não conseguir responder Porque não davam o direito De fazer a réplica, a tréplica Eles falavam Ficavam apontando Então eu sofri muito Uma violência de gênero Na política mesmo Essa situação De achar que Está isolada De tentar Quando eu falava Ficavam saindo Para poder não escutar Você vê isso como machismo? Muito Muito forte ainda A política ainda É um processo muito machista Que a gente precisa quebrar E quebrando É participando Tanto é que hoje A gente só tem uma mulher lá Na Câmara Só tem uma mulher De 17 vereadores Somos maioria E temos só Só uma vereadora Tem que ter pelo menos metade Ou a maioria E como que você avalia Sua passagem pela Câmara? O que você acha? Como foi? Foi Eu avalio como Uma representatividade histórica Em Budazate Foi uma representatividade Que mostrou Que a política Não é obrigatória Você estar lá e se vender Fazer acordos E no Toma Lá da Cá Eu te dou isso Eu voto nisso Que eu te dou Que eu libero Algum projeto Então eu mostrei Que dá para estar Na política Fazendo diferente Tendo caráter Tendo honestidade Tendo compromisso Representando de fato Então eu avalio Como uma participação Muito boa E o que você tem A dizer Sobre A Câmara de hoje Tipo A gente está Eu estou acompanhando As últimas sessões aí Cara Tipo Está uma bagunça Você não consegue Você não sabe nem O que você presta atenção Primeiro Porque Cara Está uma bagunça Como que você Vê A questão da política Na Câmara hoje Qual que é a sua visão Olha Só de ter o presidente Da Câmara Racista Que Sem caráter E que Representa E representando A nossa população Já é realmente Muito ruim Não era nem para estar lá Então Só o fato De ter o presidente Saindo do Embu das artes Para ir para o Rio de Janeiro Falar que uma pessoa Que uma pessoa negra É preto fedido É muito vergonhoso Para ir para o Embu das artes Ter um vereador Como esse E Hoje A situação Que está Do embate Foi muito pelo processo Que a gente entrou Um processo De cassação Contra o Ney Inclusive Que foi Inclusive o processo Que está rolando hoje É do PT Sim Um processo Eu acredito que isso fez Essa movimentação Na Câmara Ninguém quer O Renato Virando prefeito Inteirinho Até mesmo Os vereadores Da base do governo E agora Eles estão se posicionando Um pouco mais E aí E acaba tendo Essa disputa Esse embate Temos o Abdan Que é o vereador De oposição Que se posicionou Desde o início E temos outros Vereadores Que estão insatisfeitos Com a posição Do prefeito E isso causa Um desgaste Também para a gestão E fica um pouco Bagunçado A forma que estão Se colocando É que não estão Discutindo muito A política Os projetos Da cidade Mas eu gosto De ver que pelo menos Não está sendo Uma Câmara Marionete Como era Na nossa gestão Que a maioria Decidia Tudo que o prefeito Mandava Era aprovado Pelo menos Está tendo Uma reviravolta Interessante Para o cenário Político Eu acho que Na época Que você era Vereadora Ainda Eu acho Que a oposição Era mais Melhor Elaborada Do que é hoje Tipo assim Eu acho Que a oposição Está um pouco Perdida No que se diz Câmara Hoje Eu acho O Abidam Sensacional Mas poderia ter Um pouco mais De direção O que você acha Do Abidam Como o único Hoje ele é O vereador Mais novo Da Câmara O único Vereador De oposição Declarado Porque os outros Eles são Oposição agora Mas Ainda não está 100% O que você acha Do Abidam Como É uma revelação O Abidam Também Ele é Eu gosto muito Do Abidam Eu converso muito Com ele Para poder Até dar Falar um pouquinho Da minha opinião De algumas situações Que eu acho interessante Ele pontuar Estamos dialogando Bastante Ele está fazendo Uma oposição Acho que no início Um pouquinho mais Muito burocrática E agora eu acho Que ele está indo Mais na linha Do que o povo Quer escutar Ele está tendo Um enfrentamento Que é necessário Acredito que ele já Ele já modificou Um pouco Do início Do seu mandato Ele está Ele está conseguindo Falar um pouco Mais a língua Da população Algo mais popular E na sua época Lá O slogan que tinha Era Rosângela Santos Mulher de coragem Certo? Você não tinha medo De falar o que você tinha Para falar Tipo Você nunca Passou para a sua cabeça Ter medo Alguma coisa assim Ou sempre foi Firme? Ah Nunca tive medo De fazer um enfrentamento Quando eu decidi Junto com o grupo Estar na política E fui eleita Para isso É para poder representar Então Não tinha o porquê Não fazer esse enfrentamento Esse embate Eu defendi a população E defendo a população Com muita coragem Levantando a cabeça Não aceitando Esse machismo Esse preconceito E falando de igual Para igual Se precisar gritar Eu grito Se precisar Fazer esse enfrentamento De olho no olho Eu também Vou fazer Como foi na época Da taxa do lixo E por isso Ficou o slogan Mulher de coragem Porque eles Eu nunca tive medo E não tenho medo mesmo De fazer De defender a população Sou apaixonada Pela nossa cidade E defendo Cunhas e dentes E quando que você teve Essa mudança Porque você falou Que antes Você tinha bastante vergonha De falar De estar lá na frente E tal Como que foi Essa mudança Para você De ter que De ter que estar lá E ter essa coragem De bater de frente Então O enfrentamento Eu sempre fiz Na luta Nos movimentos Nos projetos sociais Representando o movimento No congresso Como eu já representei Até Em Pernambuco Que eu fui lá representar Foi onde que a gente conseguiu Fazer a mudança Minha casa Minha vida Então Todas essas ações Eu já fazia Mas Estar em um local Um monte de gente Prestando atenção Falando Eu tinha Eu tinha o receio Mas como a maioria das mulheres Porque para as mulheres É tudo mais difícil A mulher Quando ela está à frente De algo Quando ela fala Ela é apontada Ela é julgada E é julgada Pela fala Pelo cabelo Pela roupa E tudo isso Gera timidez Isso também faz com que As mulheres se afastem Da política Porque esse enfrentamento Foi um dos primeiros Que eu fiz Além da coragem De fazer um enfrentamento Em defesa da população Eu tive a coragem De fazer um enfrentamento Contra esse preconceito De apontamentos E de julgamento Contra as mulheres Que não é fácil E a maioria das mulheres Tem essa dificuldade Justamente por isso E é o tempo todo Olha a roupa dela Olha o sapato dela Olha o cabelo dela E tudo isso É muito difícil Você não tem Não sabe onde você quer chegar O que você está fazendo ali Realmente você desiste E quando eu enfrentei Esse primeiro desafio O restante foi fácil Sim Só precisava do primeiro passo Primeiro passo E como você começou De sair de vereadora Para ir para a campanha de prefeita Quando foi que você falou assim Não, eu preciso Tomar a frente E ser candidata a prefeita Em 2017 Já travando essa luta Inicialmente sozinha Como oposição E depois vieram mais Alguns vereadores O Edvânio, o André A doutora Beth Se juntaram na oposição Fizemos essa luta Contra a taxa do lixo Que eu achei Realmente histórica A forma que a população Se mobilizou A mobilização também Em defesa Contra o aumento Do IPTU Também foi histórica Mais de duas mil pessoas No CTG E eu recebi muito apoio Muitas mensagens E ali eu vi um afastamento Do ex-prefeito Geraldo Ele se ausentou um pouco Dessa luta de oposição E foi quando a gente Começou a avaliar Poxa vida A gente precisa Ter voz Não voz Mas a gente precisa ter Realmente a caneta Para poder defender a população E aí eu apresentando projetos Orçamento para ampliação de creche O cursinho para vestibular O projeto sendo de referência Da saúde da mulher Nós apresentamos Orçamento também Para ampliação Do Armando Vidigal Que foi uma das indicações Que eu fiz E tantas outras indicações E não conseguia Falei Gente, como vereadora Eu estou representando Fiscalizando Estou representando Estando ao lado da população Mas eu não estou conseguindo fazer E quem faz É o executivo Então precisamos fazer Então vamos construir O projeto Para a prefeita E isso junto Com vários grupos Grupos ligados Da educação Da saúde Da cultura Do esporte Todos na mesma linha Rosângela Você é o nome Que está sendo construído Você é uma nova liderança Então não dá para a gente Ter esse prefeito Aí nos representando Que não atende As necessidades da população Foi quando Começamos a construir A pré-candidatura Para a prefeita Isso em 2017 Já escutando mesmo A população O que vocês acham Vocês acham Que é esse caminho mesmo Vocês acham Que eu posso representar vocês Vocês acham Que eu tenho Maturidade para isso Vocês acham Que eu tenho Conhecimento E era a mesma fala Você tem competência Você tem caráter E você tem condições De estar à frente Da prefeitura E isso fez com que Desse esse gás Essa esperança Mesmo De renovar A política Renovar um quadro político Mas não renovar Porque é mãe Porque é pai Porque é filha Porque não Renovar Porque veio Trajada na luta Trajada na luta Que conquistou O seu espaço E teve condições Realmente De fazer o enfrentamento E surgiu De uma forma Muito natural O nosso nome Para fazer a disputa Até porque Ficou um vazio Esse afastamento Do Geraldo Ele foi um ótimo prefeito Ele tem uma história Na cidade Mas essa ausência Do quadro de oposição A ausência De ser oposição De deixar O prefeito Implantar vários projetos Ruins E não se colocar Não brigar Não entrar No Ministério Público Isso me incomodou Também Então isso daí Foi um dos Além da questão De ver a necessidade De ter projetos Que realmente Atendam a necessidade De população E poder executar Também de não ter Um quadro Que me representasse E você Provavelmente Você deve ter chegado A receber mensagens Também Do povo Que é oposição E como que você Lida Com No caso Com Com essa oposição Vinda do povo É os haters Isso É os haters É os haters Isso Olha Aqui em Budasratas A gente não tem tanto Na campanha mesmo Para a prefeita Até do grupo Da oposição Eu recebo muito carinho Foi Porque quando eu ia Fiscalizar Por exemplo O posto O PS Eu participava Fazia esse processo Respeitando Pedindo Para poder entrar Só em alguns Acontecimentos Em algumas situações Como foi Aqui no Hospital Leito Do vazamento Do vazamento Que o O presidente Da câmara Foi fazer O enfrentamento Impedindo A entrada Sendo que a gente Já tinha Ido no parque Do riso Usado Os EPIs Entrado Fiscalizado E ele foi lá Para causar Mesmo Ali não tem jeito Mas de forma nenhuma Desrespeitamos Ninguém Ali foi um enfrentamento Com ele Porque ele foi lá Para poder desrespeitar Mesmo Fazer um showzinho Para se aparecer Ele não foi lá Ele queria entrar Nas nossas redes sociais De uma forma Muito agressiva Uma forma machista Uma forma violenta E aí não tem como Não fazer um enfrentamento Mas sempre Quando eu fui Nos postos Nas escolas Fui sempre com respeito Então as pessoas Que mesmo da oposição Me tratam Com carinho Com respeito Não xingo Só alguns mesmo Que é aquele Aqueles muito aliados Muito Do grupo Esse grupo mais fechado Deles Que geralmente Eu tá Mas Fora isso não Recebi na campanha Muito carinho Teve algum momento Assim Que você Chegou a ficar Muito nervosa Tipo Que você É porque a rua Calma bacana Você vê ela falando assim Meu Deus cara Que mulher calma Tanto é que Nesse dia Nesse dia aí Do pronto-socorro Lá Eu tava lá E cara Tipo Você via a Rosângela Assim Tipo Serena Meu Como que consegue E o Menino Exaltadão Já bravão Fala assim Pô mano Mas como isso Cara E a Rosângela Não fala nada Eu ia perguntar Sobre isso Eu queria saber Eu acredito Assim Na minha visão Nesse Você faz treinamento De controle emocional Não Nesse caso Não teria porque Ela ficar nervosa Porque Tipo assim Ela tava certa Não tinha problema Nenhum De ela entrar lá Então quem Estava nervoso Era quem Tinha algo a esconder Ou algo a Sei lá A debater Sem necessidade alguma Então eu até entendo Você ter ficado tranquila Porque é algo Talvez que você já esperava Né O problema é que era isso Que ele queria Ele queria uma reação Pra poder usar Tá vendo A vereadora do PT Me bateu É Ele é cheio disso Não de querer Atacar e depois se fazer Se colocar como vítima Sim E a questão do nervosismo Ouve Você já se estourou alguma vez Ou sempre foi assim Tranquila Ah Do movimento Eu me estourei Nós fizemos uma Mobilização Do movimento Que estávamos buscando Uma parceria Da prefeitura E eles estavam Negando essa parceria Que já estava Há algum tempo Já da gestão passada E já estava certa Certo projeto Pra ser aprovado Organizado E eles estavam Enrolando Pra poder viabilizar E os movimentos Se organizaram Saímos Acho que Numa caminhada Do Jardim São Luís Fomos até a prefeitura E na prefeitura Ali o prefeito Ele saiu Querendo desqualificar De merecer ali Eu falei Bem alto Assim Fiquei Eu acho que tem uma foto Desse dia aí Não tem uma foto? Tem O carro está com uma cara Bravona assim Nervosa Brava assim Verdade Esse dia aí Essa foto é Muito louca também Fora o prefeito Na época Foi o atual prefeito Atual Atual Mas assim É difícil eu sair do controle É muito difícil Até mesmo No dia que Que teve a eleição Do conselho tutelar Que eu recebi a denúncia Que tinha um Um membro lá Apoiando uma candidata Fazendo boca de urna E eu fui votar Na escola Paulo Freire Na escola Paulo Freire Eu fui votar E eu vi Eu vi ele do outro lado Fazendo a boca de urna Entregando os panfletinhos E nisso Na escola Conversando com a pessoa Ele começou a filmar E fazendo boca de urna Eu atravessei Fui falar com ele Falei Você está me filmando E fazendo boca de urna Você acha que você está certo? E nisso eu já tinha Vídeo dele fazendo Tinha um monte de provas E eu Ali a gente debateu E ele me deu Um mata-meão Caraca Ele me puxou assim Apertou meu pescoço Aí veio Meu Deus Foi Tempo das tavernas Gente Mas você vê o tamanho do cara É Foi É grande É grande É grande Não parada a ela Ali foi Que era um anão Estou me matando Então ali foi algo Que me assustou muito Porque Poxa Eu já debati Tinha debatido Com várias pessoas A gente fez Fiz um enfrentamento Na luta pelas professoras Contra o retrocesso Das PDIs Que ele queria Voltar Eu queria não Voltou Com o projeto de lei Das PDIs Para a DI Fizemos também Várias mobilizações Em várias situações Que eu fiz Durante o mandato Nunca imaginava Que eu sofri Uma agressão como essa De lá Falar Você está errada Eu imaginei Que ele falava Não, está bom Dá um escondimento Fazer tal Fazer qualquer coisa Mas ir lá E já me dá um Mataleão Ele imaginou o que? Será? Ele ia fazer isso Eu fiquei sem ação Ali Ok Sabe o que eu começo Imaginar Nesses momentos? Não, eu dou risada Hoje para não chorar Porque é um bagulho louco Gente, é possível Eu acho que dá tela preta Sabe? Tipo, além de ele estar Fazendo boca diurna Ele ainda agrediu Uma mulher gentil Ele estava na pressão Tipo, eu estava Meu Deus Mas eu acho que Eu acho que eles fazem isso Muito mesmo Para tentar tirar do sério Porque assim Tem muito Pessoal falar Que a Rosângela O pessoal traz essa fama Para você De que você é uma pessoa Estourada Que não sei o que Mas cara A Rosângela não é Sim, ela é muito de boa É então E aí acho que a ideia É tipo Tentar fazer isso Para poder Não, eu não tiro Nesse caso também Não tirou do sério Ele veio O pessoal já entrou Eu acho que ele ficou com medo Porque numa eleição anterior A candidata dele Tinha sido impugnada Justamente por isso E foi impugnada de novo E foi impugnada de novo Porque a gente tinha provas Que ele estava fazendo E ela ganhou Nessa daí Acho que ela tinha ganhado E foi impugnada Acho que ele falou Puxa, vai ser impugnada de novo E eu acho que bateu essa arma A culpa é minha Raiva, mas Nada justifica a agressão Sim Da forma que ele fez ali Me puxando Já dando uma caleão Sim Ali eu não esperava Passar por isso Gente, mas Absurdo, né? Tipo E na frente de todo mundo Foi na frente de todo mundo É por isso que eu Que eu falei, né? O que será que passou Na cabeça dele? Que tipo Ninguém ia ver Ou o que Você já pensou? O que se passa Na cabeça dele? Não é possível E como que é a diferença De você fazer campanha Para a prefeita E para a vereadora? Qual que foi a maior diferença Que você sentiu? Para a vereadora A disputa era Fora do comum, né? Porque só no meu bairro Tinha uns 15 candidatos Eu nunca vi Era irmão do fulano Era amigo, né? Muito difícil Eu acho A eleição para a vereadora A vereadora é mais difícil É coisa de louco, né? É a mais difícil Porque você conversa Com um amigo aqui Ele fala Não, eu vou te apoiar Vou votar Mas esse amigo Tem um irmão Que é candidato Ele prometeu para você Mas ele não tem como Deixar de votar Não votar no irmão Ele promete Ele promete Por vergonha Para não dizer não Ele promete Mas ele fala Na hora eu voto É secreto Ele não vai saber Então A eleição para a vereadora É muito difícil Aí bate aquela dúvida Será que a gente vai conseguir? E na época O PT estava com uma rejeição Muito grande Muita gente falava assim Olha, você vai ser bem votada Mas você não vai ganhar Porque você está no PT Você tem trabalho social Mas você vai ter uma votação fraca E aí você Junta os grupos Você conversa Você conversa com um grupo Hoje está na sua reunião Tira foto bonitinho Aí você vê Passando uma semana Esse mesmo grupo Está com outro candidato Com outro candidato Já foi em 15 reuniões Já De 15 candidatos por ano Aí gera Bate aquela dúvida Meu Deus Será que a gente vai conseguir? Mas foi uma campanha Tão bonita Das pessoas que frequentavam A ASSE O movimento de moradia O projeto do Crédito Solidário As famílias que foram atendidas Que são super gratas Assim Por ter realizado o sonho da casa própria Através da nossa liderança Então essas pessoas Elas tinham um comprometimento maior Muito diferente Então elas Estavam na rua Elas ajudavam Elas pegavam um tempo Uma hora, duas horas Do seu tempo Para poder ajudar na campanha Foi uma campanha Muito aceita Muito bonita Para a prefeita Eu tive a dificuldade Da pandemia Nós estávamos Em um ritmo Muito avançado Muito dinâmico Ninguém sabia Como pode fazer isso Não pode Então nós fizemos Diversas reuniões Com vários grupos Já em 2019 Nós fizemos Tínhamos uma pesquisa Que estávamos com a projeção De crescimento muito grande Então Aquela esperança De conseguir alcançar o objetivo De conseguir transmitir O nosso desejo De cuidar da cidade O nosso desejo De implantar projetos Como orçamento participativo Trazer de volta Que era ouvir a população Em cada grupo Em suas regiões As suas necessidades Eles apresentando as demandas Era um dos projetos Que eu queria De volta para Embu Então Todas essas ações Dava aquela esperança De conseguir Trazer de volta Embu das artes Para o Eixo Aí veio 2020 Nós fizemos Uma caminhada das mulheres Que teve mais de 300 mulheres E também já uma aceitação De mulheres Da juventude também Fora do comum Para a nossa candidatura Que era vista por muitos Como um sonho impossível E nessa caminhada Falei Nossa A gente ia entrar No caminho certo Passou duas semanas A pandemia parou tudo Foi em março Dia 8 de março Só não lembro a data certinha Da caminhada Mas logo em seguida Acho que dia 17 Já fechou tudo A gente já não conseguiu Conversar com ninguém A preocupação Já não era a campanha Era a vida das pessoas O medo Então a gente já não estava Conseguindo pensar A campanha E o prefeito Se promovendo Através da dor dos outros Usando os recursos Para poder divulgar a imagem Como se ele estivesse fazendo Um enfrentamento Contra a pandemia Ele estava tirando Do bolso dele Para fazer isso Não era O nosso recurso Principalmente o recurso Que veio do governo federal Para poder fazer esse combate E tudo isso Fez assim Para mim Foi uma campanha difícil Porque a gente Eu não consegui fazer Esse olho no olho Abraço Esse cuidado Essa forma que a gente Que eu tenho Que o PT tem De estar próximo De conseguir reunir Muitas pessoas De fazer uma campanha divertida Como foi para a vereadora Mas mesmo assim Mesmo com essas dificuldades Mesmo as pessoas A gente às vezes Ter que recusar um abraço Porque é uma senhora Fala Não pode Mas aí tinha momentos Que ela vinha já abraçando Pai, Deus proteja Porque Então foi Não ter esse contato direto Para mim foi muito ruim Mas fizemos uma campanha De muita coragem Uma campanha Com poucos recursos Uma campanha Na disputa Contra a máquina Com o prefeito Usando Todo o marketing dele Ofensivo Usando A pandemia Para aparecer na Globo Na Rede Recói E todos os outros programas Como se ele Que estivesse Tirando Como eu disse Do bolso dele Para poder fazer Essas ações Teve Situações De caminhões Sendo entregues Caminhões de cestas básicas Sendo entregues De madrugada Nas comunidades Sendo entregues De uma forma Que não é através Da forma correta Através dos CRAs Com cadastro Então É uma forma Que também está rolando Dentro do processo Então Aquela revista Lá Colocando as ações As ações Sendo divulgadas Como se fosse Ele colocou O slogan Ney quem fez Ney quem faz Ney quem fez Então Essa promoção E a gente Fazendo esse combate Contra isso Fazendo campanha Fizemos a disputa Também Contra o Geraldo Que tem uma história No Embu Então Foi uma campanha Difícil Mas foi uma campanha Que para a gente Foi muito Vitoriosa Mostrou A esperança Mostrou Que temos Possibilidade De mostrar A nossa verdade A população Estava aceitando Quando apresentávamos Os projetos Que nós queríamos Para Embu das Artes Então foi uma campanha Muito mais Difícil Para a gente Não conseguir Estar próximo Da população Do jeito que eu queria Mobilizar Do jeito que eu queria Sim E embuta a prestes Aí a decisão De ter novas eleições Você está preparada Para uma nova Campanha agora Ou você está Focada na campanha De deputada Como é que vai Rolar aí Então Eu estou Eu estou andando Assim Todos os dias Em bairros diferentes Conversando Com a população Os problemas Não mudaram A falta de medicamento A falta de atendimento Nossa Quero até falar Ontem eu fui na UPA Porque eu estou Com o meu ouvido Está zoado O meu ouvido Não sei exatamente O que é E aí eu fui ontem Na UPA Não preciso nem falar Da demora Porque isso é uma coisa Que nunca vai mudar Acredito Mas eu cheguei Na sala do médico Falei para ele O que estava acontecendo Com o meu ouvido E ele não tinha Um Como é que é o nome Otoscópio Para olhar o ouvido Não tinha Na mesa dele Na sala dele Ele foi pedir Para alguém pegar E Demorou O cara olhou O meu ouvido Com a lanterna Do celular Ele falou Caramba Estou demorando Deixa eu ver Se eu consigo olhar Com a minha lanterna Eu fiquei chocada Eu já tinha falado Para ele O que tinha acontecido Aí ele falou Isso não tinha falado É engraçado Aí ele pegou E falou assim Eu pedi lá Para buscarem O negócio Os copos E tal Aí eu falei Tá bom Tudo bem Acho que Para não ficar Sem assunto Ele olhou para mim E falou assim Tem mais algum problema Que você está tendo Eu falei assim Não É só o ouvido Graças a Deus Mas ficou tipo Um vazio Assim Sabe Na conversa Tipo Eu falei Gente Como assim Vem E está tendo Muita reclamação Disso Gente Ela mesmo recebeu Uma mensagem De uma mãozinha Ela foi Na UPA Pegou a receita Passou a receita A medicação Ela foi no posto Ela foi no posto Não tem Ela não tem Dinheiro para comprar E o filho dela Está muito Ruizinho Continua com febre Continua Doentinho Ela falou Por favor Me ajuda Ou vê se tem Alguém para ajudar Porque não tem Fui em vários postos Não tem Então é um absurdo isso A mãe O sofrimento Que a mãe tem Já de ver Seu filho doente Leva Na UPA Não consegue Tomar a medicação Lá porque não tem Porque esses dias Eu recebi também Uma mensagem Que não tinha nem soro Quando eles viram Que a gente estava Fazendo a denúncia E arrumaram De não sei de onde Mas arrumaram O soro lá Para colocar É complicado Teve a situação Do filho da Carla Que continua Na luta Por justiça Inclusive o doutor Marco Aurelio Que está acompanhando Esse caso E está acompanhando Porque ele Se dedica A essas lutas Em defesa Das crianças E das mães E o filho dela Ela levou Três vezes Médicos diferentes E os médicos Não examinavam E falavam Que era gases Que era gases E teve um dia Que ele não aguentou De dor Ela levou para o hospital E no hospital Não deu tempo Era pêndice E tinha estourado Ela perdeu o filho dela Olha a dor da mãe E o que eu acho Mais corajoso Porque infelizmente Tem muita gente Que se cala E fala Vai demorar A justiça não vai ser feita E fica por isso mesmo Ela está enfrentando Todos os dias Ela aposta Quando tem mobilização Ela vai participar Ela está defendendo Porque ela não quer Que aconteça Como eu também Não quero que aconteça Com outras mães Com outras crianças Outras mães Passando pelo que ela está passando Esse sofrimento E essa é a saúde De um Budasar Então Troca a empresa de novo Parece Não paga Troca a empresa Não paga Os médicos sem receber Então é uma falta De gestão muito grande Uma falta de compromisso De responsabilidade Isso é na saúde Na educação Que tem escolas Que estão chovendo Mais dentro do que fora As professoras Levando sulfite Levando giz Para poder dar uma aula Papel higiênico Tem professoras Que tem que levar Papel higiênico Para poder As crianças Para poder utilizar Olha só a situação Na nossa cidade É vergonhosa Então Todas essas ações Essa falta de gestão E três ou quatro pessoas Mandando Se sentindo dono da cidade A gente não pode aceitar Então tendo uma nova eleição A gente precisa Se juntar Juntar as forças Se unir Se organizar Para tirar Esse grupo Que são três ou quatro pessoas Mandando Que se sentem realmente Donos da cidade Que acham que podem fazer O que querem E a gente Que ama em Budasartes Não pode aceitar Então Precisamos reunir Todas as forças E eu estou disposta A fazer isso Conversar Com as associações Com a população Para escutar O que é melhor Então Eu vou conversar Com todos Fazer igual Nosso presidente Conversar Menos Menos Com o Ney Fora o Ney Santos Eu vou conversar Com toda a população Com todas as associações Com todas as forças políticas Para trazer Em Budasartes Para o eixo Para que em Budasartes Volte realmente A ter dignidade Eu acho que Não sei se está no assunto Mas eu acho que seria Muito interessante A gente ter No No Imbu Alguma Algo que seja Preparatório Para atendimento Também Sabe Nas UBS Nas UPAs Porque assim O atendimento É tipo Às vezes a gente Não vai Porque não quer Ter aquele atendimento Horrível Sabe Mais humanizado Sim A vacina mesmo Por exemplo Eu vou ser bem sincero Para você Eu nasci de criado Em São Paulo E eu achava Que a saúde Era ruim Ou era algo Estrutural Do governo Saúde pública E etc Mas aquilo em Budas É muito absurdo Sim As pessoas Elas não falam Bom dia Trouxe minhas filhas Aqui para tomar vacina E foi horrível Sim E aí Por exemplo A gente tem a questão Do acolhimento Nas UBS E acolhimento Mesmo É uma coisa Que é muito difícil De você conseguir Fazer Sabe Às vezes você vai A minha irmã Teve um problema No cartão Que ela só queria Incluir o nome dela No cartão da família Porque não estava O nome dela Mas foi um alvoroço Ela foi acho que Umas 3, 4 vezes Na UBS E falavam E falavam para ela A gente de saúde Vai passar na sua casa E a gente de saúde Não ia Aí ela ia lá E tinha que esperar A gente de saúde Chegar da rua A gente de saúde Não chegava Ou ela chegava E não era avisado Sabe Teve uma vez Que a gente fez Plantão na frente da UBS Para esperar A gente de saúde chegar Só para ela conseguir Colocar o nome Dela no cartão E a minha irmã Ela tem uns problemas Que ela precisa Passar na UBS E você ficar sendo Como é que diz Feito de palhaço No caso É muito ruim Porque você olha E fala assim Caramba Essa pessoa acha Que eu vim aqui Para brincar Para fazer alguma coisa Assim Porque o jeito A forma como eles tratam Gente é muito ruim É muito ruim Eu não consigo entender Porque é educação Sabe Tipo a pessoa Falar bom dia Se tratar bem Eu não consigo entender Nada sabe Eu acredito Que é muito reflexo Da má gestão Sim Da falta de pagamento Dos profissionais Sim Eles trocaram Da empresa Eduza Trocaram para mãos amigas E trocaram para outra empresa Lá E aí vai trocando Tinha até uma empresa Que o dono da empresa Era um veterinário É Beleza E aí assim Vai trocando E os funcionários Vão entrando Nessa nova empresa Sem receber nada Está com o salário Atrasado Não recebe Os direitos Trabalhista Entra Para não perder Falar não Eu vou ficar sem o emprego Mas não recebe o anterior Ele trabalha como Infelizmente Sim É claro que o profissional Não deveria fazer isso Mas a má gestão Reflete Como é que você vai fazer Tipo uma ação Uma atividade De formação Desses profissionais Que não estão recebendo Adequadamente Sim Então o correto Seria ter uma empresa De fato Que tenha condições De acolher O serviço De saúde A prefeitura Fazer o pagamento Correto E fazer esse trabalho De humanizar O atendimento Fazer formação Fazer atividade Todo mês Porque Essas ações São importantes Para esse dia a dia mesmo Esse acolhimento Do bom dia Do boa tarde Como está Então tudo isso Tem que ter De fato Ações Para que Esses profissionais Se sintam bem Para poder Fazer o atendimento Adequado A população Aí eu perguntei Para você Sobre As novas eleições E também Queria perguntar Sobre as eleições Que estão acontecendo Que hoje Você é pré-candidata A deputada Federal Como que está sendo Essa caminhada Já é totalmente Diferente Do que é Prefeita e vereadora Muito diferente Eu sou muito Apaixonada Por Embudasat E Pela região E depois do resultado Que tivemos Foi um resultado Muito bom Mais de 27 mil votos Eu esqueci até De comentar Sobre quantos votos Você teve Muito voto Foi em segundo lugar Na verdade Ficamos em segundo lugar Uma vitória E quando olhamos O resultado Assim num todo Eu fui a candidata A prefeita do PT Mais votada No estado de São Paulo Então assim É para dar orgulho mesmo E aí eu fui mostrar Esse resultado Para o presidente Lula Falei Olha Fiquei em segundo lugar Em Embudasat Nessa disputa Que foi difícil Foi uma Uma campanha De muita coragem De muito acolhimento De muita Assim Admiração Da população Assim No nosso Na nossa garra Então foi uma campanha Muito bonita Eu expliquei isso para ele Ele falou Rosângela Vou precisar de você Eu preciso que você Seja candidata A deputada federal Para me ajudar A governar o Brasil Porque ele não pode Ser presidente E ter um monte De deputados Deputadas Oposição Ele precisa Ter apoio Para poder aprovar Projetos Para poder colocar O Brasil no eixo Novamente E eu aceitei O desafio Aceitei Porque eu Acredito de fato Que a nossa cidade A nossa região Precisa de uma deputada De verdade Não uma deputada Que o mandato é comprado Mas uma deputada Que vai construir Representar A nossa população E o Lula Fez esse pedido Que eu quero também Estar dentro desse projeto Para ajudar o nosso Brasil E quando ele Fez esse pedido Eu disse Eu aceito Mas eu Você ouviu do próprio Lula O próprio Lula Convidante Tem um vídeo ali A gente conversando E ele falou Você vai ser minha candidata De Embudasates e região Sem imitar o Lula não É Ah não Quero ouvir Quero ouvir Rael Quero ouvir Não E foi assim Eu fiquei super emocionada Porque ele Mostrando o resultado Para ele E ele fazendo esse pedido Imediatamente Eu já aceitei Aceitei Mas disse para ele Lula Eu aceito Mas eu quero Fazer muitos projetos bons E preciso do seu apoio Para poder defender A nossa população De Embudasates e região Eu preciso Construir esses projetos Com a população E apresentar para você E você Colocar em Tirar do papel Colocar em prática E ele falou Não Pode contar comigo Pode contar comigo Pode contar comigo Pode contar comigo Pode contar com Com o seu presidente Estarei sim Contigo E com a população De Embudasates e região E dessa forma Começamos a construir Foi lindo E dessa forma Começamos a construir O projeto Para a candidatura Deputada federal Então não é um projeto Isolado da Rosângela Não é um projeto Porque eu acho Só vou fortalecer Nome É um projeto Que tem condições De ser Vitorioso É um projeto Que tem condições De estar em Brasília Defendendo aqui A população Junto com Lula Além de ser um pedido dele É necessário Ter uma deputada Que de fato Represente Que fale Que brigue Que tenha coragem E se precisar Discutir Debater com Lula Eu vou fazer E ele sabe disso Para poder defender A nossa população Não vou ficar lá calada Então vou brigar Porque a nossa população Merece de fato Uma pessoa Que pensa no social Que acolhe as pessoas Que defende as mulheres Que defende a juventude Que defende a saúde E que já mostrou Que faz isso Eu mostrei Na minha mandada de vereadora E eu fiz isso Com muita coragem mesmo Com muita vontade E agora eu tenho condições Sim de estar pré-candidata E de ser uma Deputada federal Representando em Budasates Região Que que você Apoiaria Para a prefeita De Budasates Prefeitão Prefeito De Budasates Se não for você Ela É Se não for você É Se não for você Olha Eu não Não pensei Nesse assunto Assim De De Outra Representatividade Como eu disse A gente vai construir Esse projeto Se tiver uma nova eleição Suplementar Em grupo Ouvindo as forças Conversando com a população E vendo quem é A melhor pessoa Para poder representar Em Budasates É Hoje tem muita gente Aí Sim Mas ela falou Que conversa com todo mundo Menos com Conversa com todas as forças Com todos os grupos políticos Fora o Ney Santos Com ele não conversam Não pegam na mão Não tem amizade É inimigo Uma pessoa como ele Que destrói nossa cidade Que destrói a educação Que destrói a saúde Não merece Nem olhar nos olhos dele E como que é o Lula Cara O cara não Não é roubo Como que é o Lula Como que é o Lula O Lula Qual é a sensação De ver o Lula Porque o Igor Está acostumado De ver o Lula Já sei lá 50 vezes lá O Igor está acostumado E ficou todo nervoso Tremendo assim Ficou todo Ficou todo tremendo Mas o Lula Ele é humilde demais Ele é humilde demais Sim Nós fomos Visitar o Marinho E falar Do nosso Do processo Como é que estava Em Budazate E o Marinho falou Você tem uma foto Boa com o Lula Eu falei Não, não tenho uma foto Boa com o Lula ainda não Tenho algumas fotos Ele falou Não, você vai tirar agora E já marcou Nós fomos lá No PT Em São Paulo O PT Nacional Chegando lá O fotógrafo do Lula O Sturker Nos recebeu E falou O Marinho que mandou Ela já vinha aqui Então já foi abrindo O Marinho também Tem uma amizade com o Lula E aí quando O Lula Nos recebeu Ele já recebeu Já conhecendo Em Budazate Me conhecendo Ele sabe tudo Ele sabe Ele sabe literalmente O que está acontecendo Em todas as cidades É incrível É incrível Então eu achei Poxa Eu já tinha conversado Com ele outras vezes Ele não vai nem lembrar Chegando lá Ele já lembrava a cidade Lembrava o nome Uma humildade Assim fora do comum Ele me abraçou Beijou Beijou minha testa E aí me abraçou de novo A gente fez um videozinho E tiramos muitas fotos Muito bonitas Que eu falei Essa foto vai virar um quadro Mas a humildade que ele tem Assim Por ele Pelo presidente que ele é Pelo presidente que ele vai ser novamente Muitos políticos Não tem 1% da humildade dele Que acontece muito Chega A ocupar o espaço Passa para as pessoas E tosse a cara Assim Olha Finge que não vê Aí você pega o presidente E recebe Abraça Dá risada Pergunta como é que você está Eu falei para ele Você lembra que eu sou filha do ProUni Ele falou Ele falou Não lembre É um projeto que a gente vai fortalecer É um projeto que eu quero que você esteja lá defendendo também Para a gente poder Além de De trazer O que Esse retrocesso que foi feito pelo Bolsonaro Retornar De uma forma mais Que contemple mais jovens Mais pessoas Mais mulheres Então tudo isso ele falando Brincando Dando risada Aí terminou Eu tirei a foto com ele Aí o Igor estava lá todo quietinho Todo assim Louco para tirar foto Aí ele olhou para o Igor Falou assim Vem para cá Vem tirar foto comigo Ele Não Não estou aqui Ele Não Eu sei que você quer Vem aqui Tira foto Postar foto Primeiro que você ainda Já saiu de uma posta Esperou Você é outro Vai falar Não Vai para lá Vem cá Vem cá Eu sei que você quer tirar foto E como está sendo Andar aí Na cidade Que agora Deputada federal Não é só em Bu Você falou que o povo de em Bu Era tranquilo E eu vi também Que agora A Rosângela é tiktoker Agora Estou acompanhando ela lá Tiktok Agora é tiktoker E você defende muito o Lula Muito PT lá Tipo Está tendo retaliação lá O pessoal Comenta muito Falando mal Porque ainda assim Cara O Bolsonaro ainda É muito forte Na rede social O pessoal O pessoal dele lá Sei lá Você roubou Se não é Aquilo negócio lá Mas Como que está sendo Em andar pela cidade E Levando o nome do Presidente Lula Hoje está sendo incrível Maravilhoso Porque Quando Eu fui eleita vereadora Era xingada Porque estava no PT O PT A Dilma tinha acabado De sofrer o golpe Em 2018 Teve todo o processo Para prender o Lula E eu continuei defendendo Fui em Brasília Fui em Curitiba Fui em todos os atos Aqui em São Paulo Defendendo o Lula Para provar a inocência dele E hoje foi provada a inocência Então naquele momento Mais difícil Eu me posicionei Fui muito criticada Quando eu postei a foto Estava lá em Curitiba Aí sim Eu sofri muito ataque Aqui no Embu Ah Em vez de estar fazendo Mandar de vereador Está aí defendendo bandido Teve muito Muitas mensagens Atacando E hoje Hoje não Hoje Lula foi provada a inocência E aquelas pessoas Que me criticavam Falou Nossa Parabéns A sua posição Foi diferenciada Muitos Que eram Para estar Defendendo o Lula Se esconderam E você Deu a cara A tapa Defendeu Não abaixou a cabeça E hoje essas pessoas Elas me apoiam Elas não são Lula Não são PT Mas me apoiam Pela minha posição Então Você ter acreditado Até o fim É Ter acreditado Ter tido posição Porque muita gente Não faz isso Quando Se esconde Para não se prejudicar Então Eu acreditava E eu acredito De fato No Lula No PT Eu acredito Que em todos os partidos Como em todas as ações Tem pessoas boas E pessoas ruins Isso Mas o Lula Ele provou A sua inocência E hoje É o nosso candidato A presidente Em 2018 A gente fazendo campanha Porque eu apoiava Um candidato A deputado federal E O nosso estadual Que era o Geraldo O pessoal mandava a gente Para Cuba Xingava Jogava água Foi difícil Agora não O pessoal pede camiseta Para mim Pede boné Quando eu estou com a camiseta O pessoal Já manda Faz uma para mim Então está uma campanha Muito boa De defender Até os Bolsonaristas Quando mandam mensagem Eles mandam Eu tenho claro Os ataques Teve um cara Bolsonarista Que falou que ia cortar Meu pescoço Caraca Se eu te pego Se você morasse aqui Era do Rio de Janeiro Ele falou Se você morasse aqui Eu ia te cortar Seu pescoço Ali me assustou Mas em grande parte Principalmente Quem é da região O pessoal tem muito respeito Fala Amor Eu sou bolsonarista Não te apoio Tem os que não apoiam Não te apoio Porque eu defendo um lado Mas admiro a sua coragem Agora tem uns que falam Sou bolsonarista Mas eu te apoio Vou votar em você Não pelo Lula Não pelo PT Mas por você É muito diferente A nossa precandatura Está sendo muito diferente Está sendo muito acolhida Quer falar? Eu tenho uma pergunta só Porque foi legal você falar Desse ponto Que nessa época Foi bem tenebroso Brasil em geral Na época de Lava Jato Um monte de coisa acontecendo Aí você falou muito Sobre as pessoas Que não apoiavam Te criticavam E hoje te apoiam Você acha que nessa época Não só o PT Mas a esquerda em geral Ficou um pouco Com essa perseguição Em cima do Lula Ficou um pouco Afastada Digo com população Não com os representantes Políticos Ou lideranças Você acha que a população Meio que ficou afastada Um pouco da esquerda Nessa época E está retomando agora? Sim, teve um afastamento Uma rejeição Tanto que Teve até um exemplo Que me deixou assim Chateada Foi a minha sobrinha Minha sobrinha Lá em São Sebastião Ela estava Acho que na época Com 10, 11 anos Não me recordo bem E eu cheguei lá Ela falou Tia, você está no PT O PT só tem bandido Então, assim Ela foi Ela Juntou a opinião dela Formou a opinião dela Pela mídia Pelo que as pessoas A mídia estava fazendo Falando naquele momento Que todo petista Toda esquerda Era bandida Então, tudo isso Me assustou mesmo E eu acredito Que pessoas Que eram de esquerda Se afastou Que depois Acho que Quando o Lula Foi preso Resgatou Esse desejo De lutar Em defesa dele Em defesa Dos projetos Em defesa da esquerda Aí eu vi Uma mobilização Diferente Antes da prisão Do Lula E depois da prisão Acho que Depois da prisão Do Lula Quando ele foi preso Quando teve a mobilização Que ele ia ser preso Lá em São Bernardo Aquele sindicato Lotado A rua lotada Falei Gente, está acontecendo Algo diferente A esquerda Está se juntando Novamente Aí deu aquela esperança De que Que ia voltar Realmente um projeto Democrático Um projeto Que iria defender O nosso Brasil Ainda tinha Aquela questão De Será que o Lula Vai conseguir Não vai conseguir Mas a gente tinha sempre Acreditava Na inocência dele Que em algum momento Ele ia conseguir Reverter essa situação E conseguiu Tanto que Antes de De sair essa decisão Nós estávamos Organizando grupos Em defesa Da candidatura do Lula Já A gente precisa se unir A gente precisa juntar Com a esquerda Os movimentos sociais A base Então todas essas ações Quando o Lula Provou a sua inocência Foi quando também Esses grupos Já reafirmaram Sua posição E apoio ao Lula E a esquerda Hoje toda unida Isso é muito bonito De ver Eu acho que O pessoal ficou meio Sei lá Meio frustrado Depois de tudo Que se passou Depois teve a eleição Bolsonaro ganhou Aí a esquerda Deu uma murchada Porque os caras Vêm querendo gritar A gente ganhou Vocês perderam Se lascaram Eu não ia falar isso Os caras foram bem Impressores Mas foi muito Fake news Muito fake news No zap chegando Então muitas mentiras Que a população No geral Que gostava muito Da esquerda Gostava muito do Lula Começou a ter dúvidas E isso afastou mesmo Antes da gente Ir para as perguntinhas Aqui Só para a gente Já falar As perguntas Eu já falei isso Você Nunca pensou Em sair do PT E tipo assim Você como uma mulher Que é assim Batalhadora Lutou para caramba Fiel Nunca te convidaram Para ir para outro partido Já recebi Muitos convites Mas eu nunca pensei Em sair do PT Nunca pensei De forma nenhuma Quando eu me filiei Em 2003 Eu me filiei no PT Porque eu acreditava Que era o partido 2003 Que era o partido Que me representava Me representava Com os movimentos sociais Que escutava a juventude Que escutava as mulheres Eu fazia parte Dos setoriais E eu tinha voz Dentro dos setoriais Brigava também Junto Nas decisões do PT Então o PT Tem uma organização Muito diferente Dos outros partidos Tem uma vida orgânica Tem as reuniões do PT Que todo mundo briga Quebra o palco Coloca sua opinião Diverge Escute Mas saiu dali Está todo mundo amigo Conversando Então o PT É uma família mesmo Então não tem Não tem condição nenhuma Por mais que tenha Disputa Briga Que eu tenho que me impor Muitas vezes Porque é uma briga também É garantir o espaço Das mulheres Da juventude Isso O PT avançou Mas precisa avançar Muito mais ainda Mas não é sair No partido Que vai mudar isso Então não Recebi muitos convites Mas em nenhum momento Pensei em aceitar De forma nenhuma Show Bom a primeira pergunta Que é o seguinte Você acredita mesmo Que o Lula é inocente? Acredito sim E foi provado Que ele é inocente Show Tem uma pergunta aqui Que a Gleice mandou Não tem nada a ver Com política Mas Depois eu vou perguntar No vídeo O que você mais gosta De fazer Quando está em família E qual que é o seu hobby? Seu hobby não é política Né? Não, não Em casa eu falo Sobre política também Eu faço um debate Com os meus filhos Uma votação Assim Eu tenho Eu tenho que dividir Meu tempo Eu já percebi Que você gosta De cozinhar pra caramba Né, Ruki Não sei se você sabe Mas você gosta Porque seus stories É cheio de coisa De comida Principalmente Nas festas De final de ano Eu gosto De fazer Essas receitas De final de ano Mas eu divido Muito meu tempo Assim Da política A família Tem que ter tempo Para os filhos Meu pequenininho Eu chego Das agendas Ele quer fazer A lição de casa Comigo Então um dos hobbies Que eu gosto É desse almoço Em família Ou jantar em família Ou McDonald's Então esse é um hobby Que eu gosto muito De estar com a minha mãe Com a minha tia Sábado Quando eu termino a agenda Faço na minha tia Que está a família Toda reunida Então é todo sábado Daí é muito tempo Né? É um dos hobbies Que eu gosto E dançar, gente Eu sou apaixonada Pela dança É que segue lá No TikTok Vai lá Segue a Rosane No TikTok Sou apaixonada Então assim Eu não estou Eu não consigo Ir para os bares Até porque Eu nunca gostei De noitada Assim Mas sempre Quando eu tenho Algum barzinho Que é de amigos Que você acaba fazendo Política Conversando Eu sempre estou dançando Porque eu gosto Como você gosta De dançar Eu gosto de dançar Pagode Sertanejo Black Forrom Com a rocha Agora é a vaquejada Esses dias eu fui Na vaquejada Para buscar o apoio Lá Conversar Falar Da política O cenário político E estava tendo um evento Já ia começar o evento Falei Vamos ficar Só que eu falei Vou ficar uma horinha Vou dançar um pouquinho Aí o alemão Que está aqui Ele estava Estava querendo ficar Mais do que uma horinha Falei Está gostoso aqui A noite é uma criança E a Rosânea gosta de dançar Aí o que ele fez Olha a estratégia dele Ele começou a puxar as pessoas Para dançar comigo E eu dancei a noite toda Que eu não percebi a hora Ele se divertiu Bebendo a noite toda Eu dancei Saímos de lá Sete horas da manhã E olha É muito difícil Acontecer isso Só que estava dançando E a vaquejada É algo muito animado A dança Os meus passos são muito bacanas E eu me empolguei Dançando Só que a estratégia dele Deu certo Falei Não faça mais isso Então chame a Rosângela Para dançar Eu gosto Eu vou começar A sair com você Eu gosto Antes de ser Essa pergunta é legal Antes de ser candidata Você tinha algum sonho diferente E aí na mesma pergunta É formada em qual área Se você é formada Eu sou formada Em letras Pelo ProUni E foi também Uma vitória E um projeto maravilhoso Na época O ministro da educação Haddad Que hoje é o nosso Pré-candidato A governo do estado Possibilidade real De ganhar O governo do estado E se não fosse ProUni Eu não tinha perspectiva Porque pagar uma faculdade E eu já tinha dois filhos Seria muito difícil Então eu tive que conseguir Passar Conseguir A pontuação Necessária E fiz letras Na Uniban Na época Eu tinha passado Na Uniban E na Mackenzie Só que para Para ir para a Mackenzie Era muito longe Muito distante E não é só você Ir e depois Para voltar Chegar em casa Eu queria pegar As crianças acordadas Ainda Então eu falei Vou fazer na Uniban Mais próxima E eu conseguia me virar Trabalhando Passava no movimento Estava no meu trabalho Que eu era assessora Na época do sindicato E depois ia para a faculdade E da faculdade Pegava as crianças Ainda acordadas E ficava com isso Então foi muito difícil E fim de semana Eu estava no movimento No projeto Quem mora no Imbu É muito sofrido Com esse negócio De ir para a faculdade Eu estudava lá Na Paulista Eu também Era um A Georgia Era para você ter estudado A boca Que tinha vaga Só que eu não consegui Eu não consegui exercer Porque aí logo No movimento Estava muito difícil Ainda estava na construção Se eu pegar algumas aulas Agora vai ser complicado Então me formei Já entrei nessa discussão Debate político Dos projetos também E não consegui Mas eu tinha um desejo Ainda tenho Porque em algum momento Vai acontecer isso Tem um tempinho Mas de dar aula Mas quando eu pensava Em dar aula Eu já pensava Em fazer mais Eu falei Vou fazer mais um ano De pedagogia Porque eu quero ser a diretora Tem cara de diretora Chegando na sala Eu vejo O professor Antônio Que foi meu vice-diretor Hoje ele é diretor Da escola Márcia Riz E ele é um ótimo diretor Os alunos gostam muito dele Aí eu vejo o perfil dele Eu penso Em algum momento Eu vou ser diretora Então Já pensou Depois de prefeita Tudo mais E tudo mais Aí você vai lá Diretora da escola Eu acho Eu acho assim Eu sempre Era um sonho Deputada Essa mulher foi deputada Deputada Agora estou dando O seu diretor Tem um currículo O sonho dela Era ser diretora Só que agora Os sonhos vão mudando Eu tenho vontade De uma coisa Que eu acho muito legal O professor Infelizmente hoje Ele não está sendo valorizado Tem que se virar Para poder Tem que dar aula de manhã À tarde À noite Para poder sustentar A sua família Eu não tenho realmente Um salário adequado Para conseguir Trabalhar menos E conseguir Também Montar As aulas E dar uma aula Com uma formação Se adequando Às novas tecnologias Eles sofreram muito Nessa pandemia E não tem o apoio Adequado Para isso Então O professor ainda É muito desvalorizado E essa também Vai ser uma das Minhas lutas Como uma deputada eleita E defender a educação Inclusive tem aqui Essa pergunta aqui também Quando você estiver Na cadeira de deputada Qual é a primeira coisa Que você vai fazer Por embo Embo das artes Eu Embo das artes Assim Eu quero construir No geral Os projetos Fica à vontade Já Já dá uma melhorada Embo das artes Merece De fato Um olhar Diferenciado É a cidade Que eu Moro desde os 5 anos Que eu tenho Minha família Que eu sou apaixonada Então eu quero construir Todos os projetos Junto com a população Um dos projetos Que eu quero defender É a Universidade Federal O projeto O projeto Assim que hoje É importante É a valorização Na saúde Estrutura para a saúde Então eu quero construir Com a população Qual a necessidade Aqui E também Da nossa juventude A nossa juventude Ela está sem sonho Sem perspectiva Ela precisa voltar A ter Essa vontade De fazer algo De fazer uma faculdade É muita coisa Na nossa época Não tem Então eu quero poder Junto com o Budazart Ter projetos Que formem esse jovem Encaminhem para o emprego Que ele tem esse desejo Esse sonho De fazer uma faculdade E ter um futuro melhor Hoje o nosso jovem Acha que é Empreendedor Comprando uma moto E trabalhando De iFood Ele acha que Trabalhando de Uber Já é Suficiente Porque ele também Não tem perspectiva Então a gente só vai conseguir Fazer essas mudanças Tendo representantes Que pensem em projetos Que de fato Dê oportunidades Para eles E é isso que eu quero fazer E eu quero pensar Nesses projetos Tem muitos projetos Já que Dá para a gente Trazer do programa De governo Que montamos Junto com Cada grupo E defender Eu acho que o principal De todos é o CRJ Isso Imagina a gente ter O centro de referência Da juventude de volta Isso está no nosso Programa de governo O nosso centro de referência Da juventude de volta Que o deputado federal Dá para mandar a emenda Para poder Trazer Para poder Montar novamente Com os profissionais Com o apoio Claro da prefeitura Espero que Que a gente tenha Realmente Uma gestão Compromissada com isso Que hoje não tem Então Se a gente Tem uma representante Tem recurso Para poder mandar Para a cidade E fazer E consegue implantar Esses projetos A gente consegue Realmente atender A nossa população Tem o centro de referência Da saúde da mulher Que eu quero pensar Com muito carinho E trabalhar Junto com o Lula Para poder trazer Aqui para o Embudasat Que a mulher É necessário Cuidar da saúde Quando ela vai fazer O Papa Nicolau Que não consegue Marcar no posto É muito demorado Quando sai o resultado Infelizmente Em algumas situações Tem que marcar de novo Já está com uma doença Avançada Agora se você tem um local Para poder atender Essas mulheres Com qualidade Com bons profissionais Com recurso Do governo federal Com o apoio Da deputada Mandando emenda Para poder fazer Implantar esse projeto E a prefeitura junto A gente consegue Dar essa qualidade Para as mulheres A qualidade na saúde Das mulheres Então tem muitos projetos Que já foram elaborados Com grupos Mas eu quero Dialogar com a população Quando eu deputada eleita Eu quero chamar Uma audiência E falar Gente Qual o projeto Que a gente vai Defender primeiro Quais as ações Que nós vamos fazer Eu quero construir isso Muito olhando No olho da população Sobre a questão De empreendedorismo No Imbu Qual que é a sua visão? Então eu vi Assim Tem um projeto Lá em Araraquara Com o profeta Edinho Que ele criou O aplicativo Uber Um aplicativo Muito diferente Ele não cobra Aquelas taxas De empresa Então o recurso É todo Voltado Para os Trabalhadores Então projetos Como esse Ele pode ser Implantado aqui em Bo Então empreendedorismo Com aplicativos Com aplicativos Cooperativas Tem a cooperativa Dos guardadores Que está abandonada Tem a cooperativa Da agricultura familiar Que pode ser valorizada E tem incentivo Valorizando o pequeno agricultor Tem cooperativa de reciclagem Que hoje também não existe Mais em Bo Tem cooperativa de costureiras Tem muito empreendedorismo No geral Tem várias ações Que a gente pode Pode pensar junto Para poder implantar E principalmente Fazer com que as pessoas Consigam ter a sua renda Hoje não está conseguindo Principalmente depois da reforma Trabalhista Emprego formal Então tem um emprego informal Que precisa de fato Ser colocado em prática Porque as pessoas não passam O que estão passando hoje É porque eu vejo Eu vejo muitas pessoas Assim Que não conseguem um emprego No caso O pessoal procura muito Por CLT E que aí decide Virar empreendedor Sem saber que está sendo empreendedor Por exemplo Não querendo falar Que a pessoa não sabe Óbvio Mas por exemplo Tem muita gente que decide Putz Vou vender um brigadeiro aqui Para eu conseguir ter uma renda Com esse brigadeiro E eu conseguir Trazer coisa para dentro de casa E tal E não sei se essas pessoas Têm um apoio sobre isso Quer dizer Falando da Eu sendo leiga agora Não sei se essas pessoas Que querem empreender Querem começar algum empreendimento Têm algum apoio Para receber alguma Sei lá Curso Eu sei que na ASSE Tem curso de empreendedorismo Tem Que eu já Eu já soube Que teve lá Mas Muitas pessoas Não tem esse conhecimento Não E essa dificuldade Faz a pessoa desistir Foi Uma vez eu postei Sobre um curso Que teve na ASSE De empreendedorismo Para abrir a mente Para ver que de forma Que de forma divulga nas redes Porque às vezes Até a questão das redes sociais Se você não tem Não tem a formação Você não consegue alcançar O objetivo Então Teve uma moça Lá do Vazen Não lembro o nome dela direito Mas ela montou Na pandemia Um salão de beleza E ela falou Eu montei Eu criei coragem De montar Depois que eu vi O seu incentivo Então As pessoas Elas procuram Têm a vontade de fazer Mas não tem o conhecimento Não tem o incentivo Se a gente tem De fato Um órgão E um local Que dê Esse acolhimento Que mostre Que não é difícil Que dá para abrir Uma MEI Que a nota Não dificulta Para fazer o cadastro Lá Para ter nota fiscal Essa parte burocrática Não seja tão difícil Seja uma orientação simples Aí a gente começa A formar realmente O empreendedorismo Facilitando essa parte burocrática Já ajuda Sim Bastante Eu tenho que dar a idade Dos dois Gente Desbloqueei aqui Para mandar As perguntas últimas Valeu Valeu O que vocês estão aprontando? Eu sabia que o Igor Está combinando O celular com a calça Você viu? É Tem várias capinhas É Tem outra pergunta aqui Que é quase a mesma coisa Mas aqui inclui assim Eu vou até dar um abraço Para o menino que mandou O Junior Valério Lá de Tapcirica Abraço Junior O Junior pergunta assim Quais as metas Para as cidades de Imbu E as demais cidades da região Ele incluiu aí As cidades da região Como deputada Então em Budasat A gente falou um pouquinho Já citou Eu estou conversando muito Com a macro região Escutando as necessidades Da população Como Tapcirica Cotia São Lourenço Itabuão da Serra E a realidade é muito diferente Uma da outra É diferente Muito diferente Muito diferente Lá em São Lourenço Por exemplo É muito asfalto Infraestrutura Parte de infra Tem Geralmente asfalto A metade da rua Um pedacinho da rua Aí não consegue asfalto Então a rua A rua por completo Vou formular um projeto Na área da educação Para São Lourenço Eles falam A rua Minha necessidade é asfalto Então tem que escutar A população daquela região Mas Eles podem ter A certeza O meu compromisso São com a cidade O meu compromisso De representar O meu compromisso De escutar E de fazer E lutar Para que seja feito Muitas coisas Claro que Você não consegue Realizar tudo Mas Vamos Construir em conjunto Se a gente conseguir É uma vitória nossa Se não conseguir Vamos continuar lutando Outra pergunta Cris Brito Qual é o seu plano De trabalho Para áreas Da segurança pública É isso aí Segurança pública Durante A construção Do programa de governo A gente conversou muito Sobre as pessoas Que fazem parte Da segurança Policomia Policomia E a grande Proposta Que saiu Desses grupos Que diminui A violência É a valorização Da educação Você valorizar Você incentivar A educação Você colocar O orçamento De fato Você construir É uma sociedade Que transforme Através da educação Você diminui A violência Você está Fortalecendo A segurança Então esse daí É um contexto Que a gente Construi em conjunto E outra Uma situação Também Que é uma demanda No geral Isso nas cidades Que eu já conversei É justamente A valorização Dos profissionais Como professores A questão A questão do salário Também ainda É muito defasada Salário Estrutura Tem muitos locais Que o policial O GCN Está com colete Antigo Então além Além de valorização Profissional A estrutura Você cuidar Também do ambiente Você está também Diminuindo a violência Que é colocando A eliminação Correta Que é você Diminuindo Essa questão De vulnerabilidade Dos moradores de rua Mas você não é tirando De um lugar E colocando no outro Mas pensando em projetos Que de fato Vão atender Aquela necessidade Que você vai Combater E não jogar De um lado Para o outro Não é você Espancar Não é você Deixar de alimentar Que você vai conseguir Diminuir a violência E estar valorizando A segurança Então A segurança É todo um contexto Mesmo É um conjunto Fortalecimento da educação Orçamento para a educação Valorização dos profissionais Da estrutura Aí sim Você consegue Pensar Em fortalecimento Da segurança E as pessoas Se sentirem Mais Seguras Mesmo Porque hoje A falta de emprego A miséria A fome A gente está vendo Muita gente morando Na rua Muita gente pedindo E está vendo também Muitos assaltos Muitos roubos E isso também É reflexo Da economia Das pessoas passando Dificuldade Então não adianta Falar assim Você olhar a segurança Você ter um investimento Aqui na segurança Se você não consegue Fazer os investimentos Na área social E na área de geração De emprego Na economia Então tudo um conjunto Tem mais perguntas aí? Ah eu tenho Você falou sobre Agora há pouco Da escola Diretora Vice-diretor A Rosângela Seria uma diretora Brava Ou legal É um ponto Porque ela é calma Será que como diretora Ela seria calma? Tinha o diretor O Josinado Lembra do Josinado? O Josinado chegava Na sala e falava Eu não sei mais O que eu faço Com vocês Eu não sei mais O que eu faço Com vocês Aí ele ficava assim Vamos lá Eu quero opiniões Porque eu não sei mais Meu pai trabalha Mas todo mundo tinha medo Do Josinado Minha mãe também Trabalhava na escola Sempre que o professor Faltava E não tinha substituto Era meu pai O inspetor Aí não dá Aí não dá E vai falar o que? Meu pai? Vai falar o que? Meu pai falava Fica quieto Eu não ficava Ele tacava um giz em mim Eu falava Mas minha mãe Trabalhava na escola Minha mãe Trabalhava na China lá De olho em você Inspetora também Conhecia todo mundo Não, todo mundo Quero ver se aprontar Tanto é que A gente ficou muito conhecido Eu, a Georgia E meu primo Alex Porque a gente era Sobrinha e filho da China E teve uma época Que ela era da Mãe da APM Isso Meu bem Então você não podia nem Fazer nada Que já era chamada Ela falava Vai ter reunião da APM Dá nem pra cabular Eu também Eu ia Eu era presidente do Grêmio Tinha que ir Eu era presidente do Grêmio Eu era Era da comissão de salas Você dá trabalho Ah, você fez monitor De sala Nossa, eu era pior Uma vez eu fui A representante de sala É, representante Eu nunca Eu Às vezes Quando eu não ia Professor assim Que faltava Ao invés de eu ver Quem tava balançando Quem tava fazendo baderna Eu Me ia deitado assim Dormia E o pessoal Gente, nem parece que A Georgia tá na sala Uma vez eu organizei História engraçada Uma vez eu organizei Um Amigo Chocolate Na sala Você não foi Não E tipo Eu que organizei Porque eu era representante Já dá pra ver Que eu sempre vou me esquecer Nessas horas Coloquei o nome de todo mundo No Amigo Chocolate E não coloquei o meu Olha só Eu só fui E eu só me toquei nisso No dia que todo mundo levou Até eu tirei nome Pra levar presente Mas não deu certo Ah, mas não deu certo Faltou alguém Então, eu fiquei Eu fiquei Tipo com isso na minha cabeça Gente Eu falei Não é possível Não é possível Aí eu fiquei triste E tal Porque eu tinha dado Eu não tinha ganhado nada E tal De chamar atenção De trazer junto De colocar aqueles alunos Mais bagunceiros Dentro do perfil De responsabilidade Porque eu acredito muito Que o jovem A vida dele A rotina dele Interfere muito Dentro do ambiente escolar Então, se ele tem uma rotina Uma vida Que ele passa fome Passa dificuldade Sofre agressão Isso daí também na escola Vai ter problema Então, não é só Tirar o aluno Excluir Expulsar Você tem que identificar Saber qual que é o problema Saber Então, eu acho que o diretor Ele tem que ter essa relação Com o poder público O poder público, infelizmente A maioria não tem essa relação Com as escolas Mas tem que ter essa parceria Dos CRAIs Tem que ter parceria Do conselho de mulher De juventude Tem que ter parceria Com as escolas Para identificar Os alunos Que estão com problemas E encaminhar Para o psicólogo E essa situação De vulnerabilidade Às vezes De passar fome mesmo Então, eu quero Eu sendo diretora Ia ser uma diretora Muito isso Muito família Muito tentar De ajudar Então Ia ser mais briguenta também Porque eu ia brigar Quando eu não fizesse Ia ser a diretora temida É, não Mas eu acho que Eles iam gostar muito Eu ia ser homenageada Eu já fico pensando Na formatura Eu acho que ia receber homenagem Obrigado pela presença Acho que é isso, né? Ah, tem o bate e volta Vai querer fazer? Faz aí Bora Rosângela Sabe o bate e volta, Rosângela? Não Ele fala uma palavra E você tem que falar A primeira palavra Que vem à sua cabeça São perguntas rápidas Fáceis Você responde a primeira coisa Que vem à cabeça Ou responde com uma palavra Ou responde com uma frase Muito curta Tá bom Tá bom? Você tá preparado? A sua câmera é aquela ali Você vai olhar fixamente pra ela É rápido, hein? Pode gaguejar, hein? Ai, meu Deus Vamos lá, Rosângela Um hobby Um hobby Dançar Um lugar Um budasartes Uma paixão Uma dança Uma cor Rosa Uma emoção Amor Uma frase Lula presidente Lugar de mulher é? Onde ela quiser Um motivo pra lutar Esperança Força Coragem Um momento marcante Meus filhos Rosângela Por Rosângela Sempre Rosângela Ah, isso aí Ela sempre viveu Boa Obrigado pela presença Obrigada Receber você Esperávamos muito Por esse dia Sim Ah, eu que agradeço Muito bom o bate-papo É a segunda vez Que eu participo no podcast E eu gostei muito De participar com vocês Pessoas que Que eu admiro Né Eu acho que A amizade Ela vai além da política Né Então A gente passa a política A gente vai criando relações Sim E admirações Né Israel tem uma admiração Pelo trabalho É Roda aí papai Roda aí papai Roda aí papai Roda aí papai Que tá aí Trazendo personalidade Jimbu E lideranças Que é importante Escutar a população Conhecer mesmo Sim, com certeza E a gente tá Muito forte Na questão da juventude Né cara Vem muitos jovens Teve muitos jovens Inclusive você E falando em jovens Né Rolf Antes da gente terminar Deixa aí uma mensagem Para os jovens votar Porque já passou o prazo Não O prazo é até amanhã Só que você viu A fila do TSE aqui Então Já era mano Mas dá para fazer pela internet Mas deixa Mas não já para tirar título Mas vamos deixar uma mensagem Para os jovens E votar Tipo Jovem que tirou o título Vai votar Mas assim Amanhã não né Foi ontem Porque o podcast Vai na quinta Foi ontem Foi ontem O prazo foi ontem Mas né Acho que é isso Mas obrigado demais Pela presença Sinta-se à vontade Quando quiser Deixar aqui Já o convite Para o Igor Vim também Que eu Que não vem Transformar Ela só vai transformar O Brasil Com o seu voto Identificar Com a personalidade Com a candidata Então peço para vocês Acompanharem Minhas redes sociais A Acia 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 Sei lá Então Nosso projeto social Associação Cultiva Esperança Vocês estão Estão todos convidados A conhecerem É o Instagram Da Acia Associação Cultiva Esperança Fica no Jardim Marina Estrada De Constantinopla 951 Tem A computura Tem A Quiropraxia Que é um Um profissional Que está Arrebentando Tem zumba Tem dinástica Projeto social Feito com muito amor Isso aí Pessoal Não esquece de se inscrever No canal Se inscreve aí Deixa o like Comenta E é isso aí Roda aí papai Roda aí papai Foi bom Aplausos Aplausos Tchau Até a próxima gente Falou Falou Beijo